A gente se encontra às oito e meia. TV Morena, com você. Boa noite, MS2 começa com imagens ao vivo de um acidente de trânsito há pouco na capital. Ana Lívia Tavares está ao vivo no local. Boa noite, Ana Lívia. Boa noite, Evelyn. Esse acidente aconteceu na rua 13 de maio, no cruzamento com a Calage. O motorista perdeu o controle da direção e atingiu o poste. Apesar dos estragos, aparentemente ele teve apenas ferimentos leves e o trânsito está interditado no local. O sentimento de quem participou do Festival Paralímpico. Logo que eu comecei foi após eu ter perdido a visão, né? Então, assim, foi meio que um combustível para eu, né, continuar, viver, me reabilitar. Chuva ameniza calor e deixa parte do bairro Santa Fé sem energia na capital. E como deve ser a primavera, estação que começou hoje e vai até dezembro. E neste primeiro dia da nova estação, a gente compartilha com você imagens do Pantanal, feitas há pouco na região da Serra do Amolar. Imagens para abrir o MS2. A gente começa o MS2 com mais notícias do acidente de trânsito há pouco na capital. O motorista perdeu o controle da direção e bateu no poste. Ana Lívia Tavares e Maxandro Martins trazem agora mais informações para a gente. Boa noite mais uma vez. Boa noite novamente, Eva.